A gravação de tela de uma conversa entre duas amigas tem dado que falar na internet após uma, pedir o cartão de crédito da outra para comprar fraldas e acabar estourando o limite com outras coisas. A falta de verdade e de noção dela deixou toda a internet impressionada. Eu sou a Gabriela Alicia da redação do Portal 6 em Anápolis e neste vídeo te conto como foi que toda a história aconteceu e qual a reação a amiga solidária teve. No vídeo, é possível perceber que Jéssica aparece pedindo ajuda para a colega que não foi identificada. Nas cenas, ela diz que precisa de ajuda e questiona se a amiga ainda tem limite no cartão, explicando que acabou a fralda da Cecília, no caso, sua filha pequena. A mulher ficou compadecida e pontuou que tinha o valor de R$ 400 disponível no saldo. Ela ainda questionou quanto seria usado e a mãe desempregada informou que seria apenas R$ 25. Depois de algum tempo, a compra foi efetuada e a notificação chegou para a dona do cartão, que logo contatou Jéssica. Indignada, ela questiona a colega afirmando que apareceu para ela que havia sido gasto R$ 390 do limite, sendo que o combinado era apenas R$ 25 da fralda. A amiga então explicou que houve algumas mudanças de planos e, como no dia seguinte seria o aniversário do namorado dela, quis comprar carne e cerveja para não chegar no evento com as mãos vazias. A dona do cartão ficou furiosa e questionou como ela teria usado todo o limite sem consultá-la. Ainda mais para comprar carne e cerveja. Depois, ela ainda explicou que usa esse limite para passar o resto do mês e comprar o que falta dentro de casa. A desempregada pediu desculpa e informou que não sabia. Por fim, ainda perguntou se não teria como a dona do cartão pegar dinheiro emprestado com outra pessoa para sobreviver ao restante do mês. As duas ainda discutiram mais e Jéssica confirmou que pagará tudo no mês seguinte. Assim que o fato caiu na internet, os internautas ficaram muito impressionados com a coragem. Mas agora me conte, acha que tem perdão? Bom, se você gosta desse tipo de conteúdo e quer ter acesso a mais como este, nos siga nas redes sociais, acompanhe o nosso canal no YouTube e no site do Portal 6 também. Ah, e não se esqueça de curtir o vídeo, hein? Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho